Música Retornando com o doutor Eduardo, gostaríamos de saber com ele, como é que ele vê a situação das pessoas que vêm buscar o seu auxílio, tratamento, em relação a obesidade. Já que as causas de obesidade são diversas, mas na sua especialidade, como é que o senhor lida com isso? Eu acho que a obesidade é uma doença epidêmica, está crescendo no mundo inteiro, aqui no Brasil, infelizmente a gente vê cada vez um número maior de casos de obesidade, principalmente na primeira infância, na adolescência, que inevitavelmente vai resultar em adultos obesos. E é uma doença que vai trazer outras doenças. Hoje a obesidade está associada ao surgimento de diabetes, está associada à doença cardíaca, pressão alta e alguns tipos de câncer, inclusive, que é algo novo, assim, confirmado. Então, quando vem alguém à procura de tratamento para o excesso de peso, para a obesidade, acho que, como endocrinologista, a primeira coisa é afastar que exista alguma doença hormonal, como tu bem disse, existem várias causas de obesidade, incluindo causas hormonais, então afastar que exista uma doença hormonal causando excesso de peso. Claro, 95% das vezes o excesso de peso é associado à alimentação inadequada, ao excesso de alimentação e à pouca atividade física, ao sedentarismo. Eu acho que o tratamento cai justamente nesse grupo. Mudar os hábitos, fazer mais atividade física, reduzir a ingesta de alimentos muito calóricos e, eventualmente, usar algum medicamento que auxilie no tratamento da obesidade. Hoje a gente tem um arsenal muito pequeno para isso, mas existem medicamentos que podem ser usados. A gente sabe que a busca de medicações para diminuir a obesidade ou a fome é muito grande, até dentro da minha especialidade isso também acontece. Mas, falando na obesidade, outra patologia que provoca a obesidade são alterações na tireoide, o hipotireoidismo, por exemplo. Como é que está a incidência de patologias, uma vez que até dentro da psiquiatria a gente teve estatísticas grandes de pacientes que tiveram problemas de tireoide e foram tratadas na parte psiquiátrica, como o hipotireoidismo ou hipertireoidismo. E aí a gente conseguiu detectar essa comorbidade. E como é que o senhor está lidando com essas alterações de tireoides? As alterações, essas alterações a gente considera, a gente chama de alterações funcionais, da produção, são alterações da produção do hormônio para mais ou para menos. No caso, o hipotireoidismo produz menos hormônio, o hiper produz mais. Certamente, são doenças que afetam o corpo e a mente, afetam como um todo. O hipotireoidismo com uma incidência muito grande de depressão. E o hipertireoidismo com uma incidência muito grande de agitação, de irritabilidade, de transtornos de ansiedade. Como todas as doenças endócrinas, a gente tem observado cada vez mais pacientes com doenças de tireoide. Tem uma coisa que eu sempre oriento os pacientes, que é essa coisa da obesidade e da tireoide. O que é verdade nisso? Na verdade, o hipotireoidismo vai causar um aumento de 1 quilo, 1,5 quilo. Não mais do que isso. Ele não é uma causa de uma grande obesidade. Mas se tem obesidade e tem hipotireoidismo não tratado, vai ter dificuldade de perder peso. Isso sim, é verdade. Agora, parece que uma das causas do aumento das doenças da tireoide é justamente a obesidade. A gente entende que aumentando a proporção corporal, a tireoide teria que trabalhar mais. E muitas entram em disfunção. Então, parece que é o contrário. A obesidade é que causa mais problema de tireoide. Mas são doenças facilmente tratáveis à medida que são investigadas, detectadas. E aí, eu acho que cardiologistas, psiquiatras, clínicos gerais têm uma incidência muito grande. Realmente. E quais são as outras patologias, as outras doenças também frequentes na sua clínica diária? Assim, com menos frequência do que essas que a gente conversou, mas de importância grande, são as doenças da hipófise, que são os distúrbios de excesso ou de falta de produção de hormônio da hipófise. A hipófise é a glândula mãe. Então, acromegalia, síndrome de Cushing, os pan-hipo-pituitarismos, que é a falta completa de hormônio pelo organismo. Também tem as doenças de suprarenal, em que há falta, o excesso de produção de hormônio. E o que a gente vê bastante, principalmente na parte de endocrinologia pediátrica, são os distúrbios de crescimento. Então, as baixas estaturas, a alteração de ganho de estatura, causada por várias doenças endócrinas. E, na verdade, se a gente colocar, é um espectro grande que vai desde a falta de nutrição, deficiência de alguma vitamina, até a falta de alguns hormônios no crescimento. Então, na área de pediatria, a gente vê bastante alteração associada ao crescimento. Bom, a gente está aprendendo um pouco mais com o Eduardo aí, sobre a experiência dele no dia a dia, e gostaríamos de falar com ele sobre o seguinte. Acho que os telespectadores também têm esse interesse de saber como é que está a possibilidade de encontrar um profissional na área de endocrinologia, uma pessoa que consegue lidar com o tratamento das glândulas do corpo, das disfunções das glândulas. Como é que está essa possibilidade de encontrar um profissional, uma vez que hoje em dia se fala muito que é difícil encontrar médicos profissionais na área da saúde, e a sua área é uma área também bastante difícil de encontrar, segundo as pessoas. Eu queria ver a sua opinião sobre isso, doutor Eduardo. Não, eu acho que com razão. Na verdade, se formam poucos endocrinologistas por ano. Se a gente comparar com outras especialidades, é muito pouco. Então, isso também reduz a disponibilidade de profissionais nessa área. E a especialidade é, a gente precisa de um suporte bom laboratorial. Então, não é uma especialidade que pode ir para um centro muito pequeno, em que, por exemplo, eu não tenho os exames de tireoide à disposição, ou então exames de diabetes, que às vezes parece, no nosso dia a dia aqui, parece muito simples, mas, por exemplo, a rede pública não dispõe fora dos grandes centros acadêmicos. É muito difícil você ter um exame de boa qualidade, muitas vezes você não dispõe, para poder atender o paciente. Então, é uma especialidade que exige isso. Eu acho que a grande dificuldade também é que os endocrinologistas, por isso, ficam mais nos grandes centros. Por exemplo, hoje em Porto Alegre, são cerca de 300 endócrinos. Aqui na nossa região, nós somos em torno de sete endocrinologistas, para uma região grande. Então, realmente, há uma grande dificuldade para se conseguir especialista nessa área. Então, uma vez que deem condições técnicas, condições materiais e até econômicas, seria possível conseguir mais profissionais na sua área? Ah, com certeza. Eu acho que sim. Eu acho que à medida que tu tens um suporte, porque, claro que eu posso dar o atendimento, mas eu não consigo resolver muitos casos se eu não tenho um bom suporte laboratorial. Então, eu acho que, se a gente for falar, por exemplo, de rede pública, isso é muito complicado. Hoje não se investe muito nesses exames. Ou então, se investe por um período e depois faltam os kits, faltam os exames, mas aí tu está ali para atender, tu está no fronte de atendimento. Então, hoje, a grande maioria dos endocrinologistas prefere ficar nos grandes centros. Eu, assim, eu aproveito a oportunidade, assim, eu já estou há cinco, seis anos morando aqui em Novo Hamburgo e foi uma cidade que sempre me recebeu muito bem. Eu sempre tive muito retorno, um retorno afetivo, um retorno pessoal muito grande. Embora seja de Pelotas, eu moro aqui e a minha vida toda é aqui. Então, é uma cidade que sempre me recebeu muito bem. E é uma cidade que te dá condições de trabalhar dentro da especialidade muito bem. Hoje, a gente não precisa praticamente de nada, de exames ou intervenções maiores fora da cidade. A gente tem um suporte muito grande. Assim, o suporte é dado mais na área, na parte de convênios ou particular, porque na área pública é mais complicado, realmente não tem. Existe até uma procura muito grande, mas os encaminhamentos são direcionados para Porto Alegre. Então, é bom que as pessoas entendam isso para saber que existe endocrinologistas, existe um doutor Eduardo aqui em Novo Hamburgo, uma pessoa de alto grau de conhecimento, que as pessoas podem procurar, podem buscar, embora não tenha na rede pública. Doutor Eduardo, assim, eu gostaria de agradecer também de poder estar aqui, conversando e expondo um pouquinho o seu trabalho do dia a dia. E gostaria que o senhor também pudesse colocar para os telespectadores, alguma coisa que o senhor tenha interesse de divulgar sobre o seu trabalho, sobre a sua atividade diária. Não, eu que te agradeço novamente, acho que a oportunidade de conversar sobre algo que eu gosto de fazer no meu dia a dia, que eu tentei me talhar para isso ao longo dos últimos anos, é muito gratificante. Então, eu acho que o atendimento da especialidade é trabalhoso, a gente fica bastante tempo no consultório, hoje eu começo cedo e termino cada vez mais tarde, estou tentando terminar mais cedo, mas não consigo. Então, isso por um lado me gratifica, porque eu me preparei, estudei para fazer isso mesmo. Eu acho que a questão do setor público, como a gente conversou, realmente é um grande problema, espero que haja, acho que tem toda a estrutura, falta organização para que as coisas funcionem melhor. Isso é importante, doutor Eduardo. O senhor atende aqui no Novo Hamburgo, atende particular, atende pela Unimed, como convênio, tem algum outro atendimento que o senhor faça? Eu atendo Unimed e Pazen e pacientes privados, pacientes particulares, e atendo de segunda a sexta-feira, todos os turnos, amanhã e tarde. Mas basicamente Unimed, assim, tem uma procura bem grande, e Pazen e pacientes particulares. Muito bem. Encerrando aqui a entrevista com o doutor Eduardo, novamente agradecendo, estaremos com vocês na próxima semana, neste mesmo horário. Até mais. Depois dessa entrevista, em que todos tiveram a oportunidade de aproveitar os conhecimentos do doutor Eduardo, vamos a um assunto extremamente relevante, que é as eleições deste ano. Nós resolvemos perguntar para a população qual é a opinião dela sobre as necessidades de Novo Hamburgo, quais as prioridades que o governo, o ano que vem, que assumir, deveria dar mais atenção. Vamos às opiniões populares. Estamos aqui no centro com o seu João de Assis Pereira, funcionário do estabelecimento aqui no centro de Novo Hamburgo, e gostaríamos de ver com ele sobre a opinião dele dos serviços atuais de Novo Hamburgo. O que ele espera, o que o senhor espera, seu João, do novo governo que deve assumir no próximo ano, com essas eleições deste ano aí? Eu espero que melhore mais, que seja um pouquinho melhor do que foi. Em que áreas? Em que o senhor acha que pode melhorar mais? Saúde e habitação. O que que não está bem na saúde, João? O atendimento que demora nos hospitais, nos postos de saúde, muito demorado. E a segurança, o que que está faltando mais? Mais brigadiano na rua. Mais? Tem polícia de noite na rua. Isso. Isso eu vejo todos os dias. Então são duas coisas fundamentais. Duas coisas, é. O senhor acha que pode melhorar então, e que o governo deve se preocupar o ano que vem com isso? Pode, porque eles têm condições. A cidade é grande, a cidade tem movimento, tem tudo. Estamos aqui com a senhora Jaqueline, funcionária de outro estabelecimento aqui do centro de Novo Hamburgo, e gostaríamos de saber com ela o que que ela espera do novo governo que essas eleições estão aí, dona Jaqueline. O que que a senhora acha que o governo tinha que se preocupar mais? Bom, em primeiro lugar com o ser humano, né? Que está tudo meio confuso, meio complicado. Que eles olhassem mais para o povo, né? Vissem as necessidades realmente, que às vezes eles acabam distribuindo no lugar errado, né? Os valores, enfim. Acho que seria isso, né? Em que áreas tu acha que eles deveriam se preocupar mais? Saúde, né? Que o povo não tendo saúde não vai a lugar nenhum. Saúde acho que seria o primeiro lugar. Depois estudo, que um povo sem estudo também não é ninguém, né? Acho que seria isso, o básico, né? Seu Jaques, o que que o senhor acha que o governo deveria se preocupar mais no ano que vem, após as eleições? O governo que entrar, qual é a preocupação maior que deveria ser dado para a população? Deveria ser dada a maior preocupação para a saúde, educação, principalmente também ao comércio, né? Incentivar mais o comércio, os lojistas, enfim. Que é, na verdade, o que gira a cidade, né? O comércio, né? Mas principalmente a educação. Então tá. Estamos nas épocas de convenções, então, que os políticos se preparem, então, para dar mais atenção a esses itens que tu falasse, Jaques. Não só eles, mas eles próprios, tem mais educação, respeitar a população, né? Que são elas, são essas pessoas que eles estão representando no governo, né? Dona Clarete de Oliveira Lopes, estamos aqui para saber da senhora o que a senhora espera do governo que vai entrar o ano que vem, já que estamos próximos de eleições. Eu estou bastante preocupada, sim, com a questão dos idosos, a moradia deles, tá? E a educação, né? Que sempre foi muito precária. O resto ainda dá para levar. Então, tá. Tu acha que os governantes têm essa preocupação maior, que tu falaste em educação, em moradia de idosos? Não estão tendo com os idosos. Eu estou vendo muita precariedade com os idosos. Falta de cuidado com eles. Eu acho que deveria se preocupar um pouquinho mais. Idosos e crianças, então? É, idosos e crianças. Meia idade a gente consegue ainda levar, né? Estamos aqui com o seu Ronaldo Vieira. Também vai falar um pouquinho sobre a opinião dele, do que os governantes que vão assumir o governo o ano que vem deveriam se preocupar. Seu Ronaldo, qual é a sua opinião? Olha, eu acho que a grande preocupação do governo tem que ser com a questão da saúde, principalmente com os postos, né? Eles deviam mandar o pessoal, em vez de ficar dentro dos gabinetes tomando um cafezinho, os assessores e secretários tinham que sair para olhar como é que está funcionando a coisa, o que está faltando. Porque nós temos postos com duas pessoas fazendo atendimento dentro da Vila Cremia. Quer dizer, está jogada a coisa lá. Então, eles que parem um pouquinho com o cafezinho e se preocupem mais com essa parte de dar uma atenção, né? Para assessorar melhor o secretário. Porque, de repente, estão até sacaneando o secretário. Ele está achando que os caras estão ajudando ele e estão trabalhando. Então, vamos ver o ano que vem, então, se os governantes vão se preocupar mais com a saúde, né, seu Ronaldo? Tudo de bom, doutor. Dona Nelsa, que está comigo aqui no centro de Novo Hamburgo, gostaria de saber a sua opinião do que os governantes deveriam se preocupar mais no ano que vem, quando assumirem o governo. Eles têm que pegar o que está doente, o auxílio doente, o auxílio doente, as pessoas que não podem trabalhar, as pessoas que têm necessidade, como eu. Eu saí da empresa pagando aluguel. A empresa me botou para a rua, sem um tostão. Estou trabalhando, lutando, meus filhos. E eu estou ganhando uma casinha da prefeitura. Eu acho muito bem eles melhorar um pouco a mais. A senhora acha que a parte do emprego em Novo Hamburgo deveria ser mais, dado mais atenção? É, mais atenção. E mais posto. Mais posto. Mais médico. Estamos aqui com a dona Juracy para ver a opinião dela sobre as necessidades de Novo Hamburgo. O que a senhora espera que os governantes que vão assumir o ano que vem, Novo Hamburgo, deveriam se preocupar mais? Se preocupar mais com a saúde, porque a saúde está péssima. E procurar não ser tão corrupto como estão sendo nas câmaras, né? Porque eles prometem, prometem coisa para a gente não cumprir com nada. Os hospitais, é uma vergonha. As pessoas estão todas morrendo por falta de atendimento. Mais alguma coisa que a senhora acha que poderia se preocupar? É, tem mais para se preocupar, né? Mas é que o problema é que a gente não se preocupa com nada, né? Os asfaltos, a gente passa, cada asfalto é cada calma mais pior. Enquanto o ar vai para a praia ali, é o maior município que é asfalto ali. Se não cuidar, não tem acidente, dá, né? Porque falta de cuidado deles, né? Dona Zeneide, que está comigo aqui, eu gostaria de ver com ela qual é a opinião dela sobre a importância que os novos governantes, o ano que vem, teriam que dar para a população de Novo Hamburgo. Dona Zeneide. Em primeiro lugar, a saúde, que está precária. Tem muitos outros problemas, mas o primeiro é a saúde, né? Que está muito, muito precária, assim. A gente vê todo dia a gente morrendo por falta de socorro, sabe? E isso eu acho que é uma vergonha. Outras das coisas, né? Claro que tem mais coisas, mas a prioridade é a saúde. Prioridade é a saúde. Então, os governantes deveriam se preocupar mais o ano que vem com a saúde. Estamos aqui com a Sandra Mara da Silva, funcionária de uma loja aqui no centro de Novo Hamburgo, que vai dar a opinião também dela sobre as necessidades que Novo Hamburgo precisa no ano que vem, conforme os governantes que vão assumir Novo Hamburgo devem ter. Sandra. Eu espero, assim, que a gente tenha mais atenção na saúde, né? Porque eu acho que o atendimento é péssimo. Inclusive, eu estou aguardando, né, para o meu filho fazer um exame. E, assim, eu não tenho nem previsão de quando, né? Até a gente estava brincando aqui no trabalho, né, que o pessoal vem com o cartão do SUS perguntando se não dá para comprar, né? Se não dá para pagar com o cartão do SUS. Então, o pessoal já está vindo procurar, assim, atendimento no comércio. Porque aonde deveria ter, não tem, né? É isso que eu mais espero. Estamos aqui com a dona Terezinha sobre a opinião dela das questões de Novo Hamburgo. Dona Terezinha, os governantes que vão assumir o ano que vem, o que eles deveriam mais se preocupar que está em falta em Novo Hamburgo? Eu acho que seria a saúde mesmo também. Porque eu estou com o meu esposo também, aguardando o chamado para fazer uma cirurgia nas vistas, né? E ele pouco enxerga e daí estamos aguardando. E eu acho que a demora é demais já também. Eu acho que devia de melhorar a saúde para nós. Mônica, funcionária de uma loja aqui em Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo está em eleição esse ano. E o novo governo que vai assumir, o que que tu acha que eles deveriam se preocupar mais com a população? Eu sou uma moradora da cidade de Estância Velha, mas o meu problema aqui em Novo Hamburgo, onde que eu trabalho e onde que eu uso o comércio, né? Bastante como cliente também, é o INPS, o NSS. A minha mãe, ela está há um ano esperando a aprovação para ficar, se encostar. Ela está sem condições de trabalhar e eles não dão, a perícia não aprova isso. Ela tem atestado de vários médicos atestando que ela está impossibilitada de trabalhar. Só que quando chega aqui para fazer as perícias, dá negado. Então, é um ano que a gente está sem... Ela está sem receber e sem saber o que fazer, porque o médico da firma não deixa ela entrar para trabalhar, porque ela não tem condições, e as perícias aqui de Novo Hamburgo todas dão negada. Eu acho que eles nem, na verdade, não medicam o cidadão como ele deve ser atendido, né? Ela chega aqui, olham para a cara dela, não, não, tu tem condições. Só que o médico mesmo, que faz todos os exames, eles sabem, eles estão atestando que ela não tem condições. Então, acho que falta um pouco de seriedade nisso. Depois dessas entrevistas que vocês puderam assistir, vamos ao intervalo e estaremos com vocês em instantes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí